Onde a fé existe amor Onde a amor existe paz Onde a paz existe Deus Onde a Deus filhos tem paz Pai eterno é o nosso tema Tema que Cristo nos traz Vinde todos os provérbios Do Senhor da criação Seu objeto é meu O mundo quer salvação Eu sou o caminho e a verdade Soi lá vida, pãe e luz Soi lá fonte d'água viva Soi lá fonte d'água viva O Senhor da criação Seu objeto é meu O mundo quer salvação Soi lá fonte d'água